Música TV Panrotas na reunião mensal da AbraCorp que divulgou seus dados trimestrais das associadas Três principais destaques Gol na liderança passando o TAM, também a Atlântica passando o Acóretel chegando na primeira colocação E por fim uma homenagem a Lúcia Amelo que deixou recentemente a Blue Triotéis Edmar primeiro, Gol e Atlântica assumindo novos postos O que justifica, o que aconteceu para que essas empresas pudessem ter chegado a essa primeira colocação? É um grande trabalho que a Gol está fazendo e a Atlântica também na área comercial Junto aos nossos associados, não que as outras não tenham feito um trabalho bom, tem feito Mas ela se destacou, está mais próximo e com uma transparência muito grande E foi uma surpresa para nós e parabéns para as duas, tanto para a Gol como para a Atlântica É uma questão de proximidade, quem se preocupar em estar junto com a AbraCorp De repente vai ter um retorno interessante É uma resposta bem rápida, hoje os dois times estão trabalhando muito próximos dos nossos associados E deu esse resultado que nós acabamos de divulgar aqui do primeiro trimestre Por fim, uma homenagem para a Lúcia Amelo, muita emoção aqui para acabar a reunião O que a Lúcia representou e representa para o Favec e agora a AbraCorp? Desde a época do Favec, a Lúcia Amelo foi sempre eleita como madrinha da AbraCorp e do Favec também É uma grande perda que a gente achou dela ter saído da Blue Tri Mas ela já está próximo da gente, em outras bandeiras, alguma coisa assim E vamos trabalhar bastante perto dela, sim, com certeza Obrigado Edmar Outras informações sobre os números da AbraCorp e também Lúcia Amelo